Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tá difícil com esse acessório aqui emperrando. Peguei todos, mas, ó, tá difícil aqui, vamos ver se dessa vez foi, pelo menos eu consegui pegar todos né. Tchau. 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 Ó, consegui uma pontuação melhor. Vamos aqui de novo. Ah, começou já. Tá, pera aí. Eu vou começar essa parte de novo, ok? Tipo, não dá pra ficar jogando desse jeito com o botão emperrando. Então vamos lá. Já tá melhor aqui, ó. E aí, foi. Ó, 4950. Um pouquinho menos do que a outra vez. Mas tudo bem. Vamos lá. Quarta vez. É, já errei já. Loot time. Eu fico meio quieto aqui, porque eu fico mega concentrado em querer atirar, ó. Errei um tiro ali. Ah, errei outro tiro. Ah. Eu peguei todos. Até mais uma vez. Reload time. Ó, acabou certinho as minas... Minha munição. Ah, foi muito mal agora. Eu peguei um prêmio. Ah, começou a empirrar de novo. Estou meio ruim ainda, hein. Ó, aí sim. Peguei tudo. Peguei tudo. Tem mais uma vez, né? Ah. Beleza Ah, não pego mais premium Então isso significa que Eu não tenho Eu não preciso mais jogar Endgame E peguei 6 Uma linha completa 15 mil pesetas Olha só Examinar Oh, quero ouvir Como que é? Stay back Stay back Don't worry, Ashley I'm coming for you Ada Ada Ah, isso aqui Todos devem adorar, né? Leon, help! Oh, luiceira Eu não lembro dele falar isso aqui Leon, agora! Leon, agora! Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Essa parte aqui Cada vez que você vai em outra sala Ela vai aumentando os minigames E... E... Oxe Ah, não E... Daí você vai ganhando outros prêmios, tá bom? Você não dá pra fazer tudo de uma vez E o bom é que você vai ganhando grana Pra poder upando as nossas... Todas as nossas armas, tá bom? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Deixem aí seus likes Deixem aí seus comentários Avaliem, tá bom? Compartilhem nas redes sociais Compartilhem com seus amigos Inscreva-se no meu canal Se vocês forem novos E... Não esqueçam de... Juntar as sílabas E me mandar lá no Facebook Para ganhar ponto E participar do top 10 inscritos Deste mês, beleza? E é isso aí A gente se vê no próximo vídeo Valeu e... Sayonara Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.